Estás a ficar grandinho Para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! Ruca é o empregado de mesa Olha, fiz um retrato da Júlia Fantástico, Ruca O Ruca estava todo excitado Porque a Júlia vinha tomar conta dele Onde é que tu e o papá vão? Vamos jantar a um restaurante Posso ir? Desta vez não, fofinho Olá, Ruca Olá, Júlia Olha só o que eu fiz para ti Obrigada, Ruca É muito bonito O jantar está no forno, Júlia Devemos voltar daqui a umas três horas E eu quero ir E eu gosto de restaurantes Vais passar uma noite fantástica com a Júlia, Ruca E a mamã faz-te o teu prato preferido Macarroni Não, não vou nada passar uma noite fantástica Até logo, Rosita Até logo, Ruca Adeus Adeus, Ruca Queres ajudar-me a preparar o jantar? Está bem E eu quero comer num restaurante Com o cabinca? Acabo de ter uma ideia, meninos Porquê que não fazemos nós um restaurante? Está bem Sim, sim O Ruca estava a divertir-se muito Estava a preparar uma emenda e um laço ao empregado de mesa Porquê será que se demora o nosso empregado? Papinha Cá estou eu Hum, tem tudo muito bom aspecto Mas isto é de facto melhor São quatro euros, por favor Não, Rosita Não, Rosita Tu não gostas de feijões Tens de comer macarroni Quatro euros, só a favor Não Pronto, está bem Um euro Agora posso ser eu a empregada? Está bem O que é que vai desejar, senhor? Macarroni É o que eu gosto mais Então, macarroni São quatro euros, por favor, senhor Não tenho dinheiro Se não tem dinheiro para pagar a refeição Tem de lavar os pratos Mas no seu caso vou abrir uma exceção Não Eu quero lavar os pratos Todo este trabalho abriu apetite ao Ruca Ainda bem que não fui ao restaurante com o mamãe e com o papá Gosto mais do nosso